O hospital que deveria atender pacientes com câncer virou um depósito de entulho e também depósito de ambulâncias paradas. A denúncia foi feita por moradores que reclamam da falta do hospital e também dos prejuízos com essa sujeira no prédio abandonado. Roda. Onde deveria existir esperança, o cenário é de descaso. Há lixo espalhado por toda parte, móveis velhos, entulho, pelo menos 20 ambulâncias estão abandonadas no pátio do prédio. Aqui funcionaria um hospital para atender a pacientes com câncer. A Sheila, que mora em frente ao imóvel, lamenta o abandono no momento em que a saúde em Ribeirão das Neves está precária. A gente vê que em relação à saúde está em carência, poderia estar ajudando muita gente. Então é totalmente tristeza mesmo que a gente sente em relação a essa obra. Nessas imagens gravadas do lado de dentro, é possível ver que o mato já está alto. Lixeiras, mesas, estantes e outros móveis estão neste espaço, que de acordo com moradores, seria uma espécie de depósito. Sheila tem medo que essa sujeira toda traga ainda mais problemas. Dengue, tem escorpiões, então assim, a gente está à mercê de muita coisa, né? Lixo, onde o lugar abandonado, você sabe que só traz esses bichos peçonhentos, infelizmente. O prédio está praticamente pronto. Ele foi doado ao município em junho de 2016, mas o hospital nunca foi inaugurado. A prefeitura informou que o projeto para o Centro de Especialidades Médicas já está em fase final e que as obras de adequação começam em breve.